Música Bom pessoal, essa semana nós vamos começar mais umas videoaulas E eu queria me apresentar, o nome é Dias Tabaz, o nome é da Secretaria de Lazer de Lorena E estamos ainda afastados, né, em pandemia Infelizmente ainda não temos ordem de voltar às aulas presencial Então a gente vai continuar as nossas videoaulas Vocês se lembram que eu fiz vários videos ensinando a vocês A como fazer a movimentação dos movimentos específicos do tenis de mesa Que é o backhand e o forehand Eu ensinei vocês aulas passadas só como que faz Hoje nós vamos fazer umas aulas executando esse movimento na mesa E você aí na sua casa, você não precisa necessariamente usar uma mesa oficial Porque mesmo você pode fazer esse exercício na mesa Mas é bom que você faça isso na mesa Para você já ir pegando essa habilidade de fazer esse movimento backhand e forehand E quando voltar, você já vai estar familiarizado com os movimentos E já bem assertivo, né Aí é só continuar os treinamentos que vai estar tudo certo Você vai gostar, eu tenho certeza Nós vamos aprender agora nessa sequência O saque lateral Eu ensinei a vocês nas aulas passadas O saque cavalo, tanto no forehand quanto no backhand Na verdade a posição do saque, eu já falei A gente sempre fica aqui, né Nesse lado esquerdo A ponta Como eu ensinei A gente sempre coloca o pé aqui, ó Só lembrando vocês A ponta A perna esquerda É na ponta esquerda da mesa E aí, atrás da mesa, você vai sacar Todos os saques são feitos assim Só que daí, a direção Aí é você que compra Você que, sabe Você, de acordo com a posição do seu adversário É que você vai sacar Ou longo, ou curto Ou na ponta direita, ou na ponta esquerda Aí você vai Mas a posição de saque Geralmente é assim Isso não que você precise ficar assim Você está assumindo Sacar daqui, daqui Mas geralmente, normalmente Nós sacamos daqui Por exemplo Se você montar no saque invertido Com o jeito e meio também Você geralmente vai ficar Testado, né Para estar invertido O invertido já é mais difícil Geralmente E é mais fácil Para você recepcionar Se você der um invertido Ficando aqui Ele jogar bola ali Vai ficar muito difícil Você trocar a perna Para ir para lá Então a questão de troca de perna Assim, então Na verdade Fica no meio da mesa Quando você se dá um invertido Mas no normal É sempre posicionado Na ponta esquerda Da mesa Para sacar E agora Eu vou ensinar vocês A fazer o saque lateral O saque lateral É o saque Bem diferente do cavalo O próprio saque diz Lateral E como o saque cavalo Eu ensinei a vocês Que a posição da raquete Deve ser Bem reta Para que o efeito Pega Da bolinha O lateral também Quanto mais reta A raquete ficar Mais efeito Vai pegar na sua raquete Certo? Na bolinha E o que nós queremos É o efeito Para que o seu adversário Tenha dificuldade De recepcionar O seu saque Se você der um bom saque Com bastante efeito Você já pode contar um ponto Com o seu jogo Né No jogo Nós temos direito A dois saques Se você fizer dois saques Muito bons Que o seu adversário Tenha dificuldade De devolver Você já ganha dois pontos Né Na soma de onze pontos Que faz um sete Né Então é importante Que você aprenda Fazer um bom saque Isso você vai aprender como? Você treinando Bastante Pensa que você Começa a jogar Fazer saque E já sai perfeito Não É tudo muito treino Tá Muito treino E muita paciência Viu gente? Porque É um saque Que é bastante eficiente Quando você consegue Aí o que você vai fazer? A posição Sempre é a mesma coisa Se você for sacar aqui A lateral também é um saque bom A lateral também é um saque bom Por que você fica na ponta? Porque você tem ângulos melhores Para você visualizar E até mesmo Atacar Por exemplo Se eu quiser dar um saque lá Naquela outra ponta Você pode até dar um saque mais forte Que você vai ter menos risco De perder esse saque Porque você tem uma distância maior Né? Se você for sacar aqui A lateral também é um saque bom Mas você precisa Dar menos força Porque ele pode sair fora Porque o seu ângulo É menor Tá bom? E o que você vai fazer? Aqui é Dei 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 Aqui Para sacar Não Deixo Ré É assim O que vai fazer? O efeito vai A bola vai girando Adiante Daí quase sai Ela vai girar E vai cair girando Lá pro lado Que você viu Que você sacou Então eu vou dar um saque Lateral Batendo lá E o meu adversário Vai tentar pegar Que é a minha amiga Cristiana Né? Alessandra Você quer isso aqui? Um bolinho Aí ó O que nós temos que fazer? Até que a norma A norma rega A gente deve seguir Soltando a bolinha Eu vou soltar a bolinha E vou Raspar ela Lateral Ela não pegou Viu? Só que foi mal Tá Vamos girando Soltei Viu? Continuou Por quê? Quando eu faço isso A bolinha vai girar Eu vou mostrar pra vocês Ela vai girando Ela raspa aqui Então ela vai girando Quando ela bater na mesa Ela vai Vai bater Girando pra lá E aí eu vou ensinar A vocês Né? Mas daqui a pouquinho Como que você vai Recepcionar Pra ela não ir pra fora Mais um Pra ver se ela pega Agora ela botou pra rede Mas ela tá começando A não deixar pra ir pra fora Vamos lá Quanto mais giro Você colocar Mais Eficiente Que o seu saco Tá? Ela ainda não conseguiu Devo Devolta pra mim Viu? Viu? Tá bom Porque ela não tá conseguindo pegar E olha que essa aí É cantadora Ah Pegou muito bem É Na verdade Ela tá fazendo fita Ela só pegar assim Então gente Quanto mais Giro Quanto mais rápido Você ficar Quanto mais giro Você der Na sua riqueira Na bolinha Mais efeito Ela vai pegar E com mais efeito Ela vai bater na mesa Agora ela vai sacar Pra mim Lateral E eu vou mostrar pra você Como que você vai ter que pegar Se a bolinha vai bater aqui E vai virar pra lá O que que eu tenho que fazer? Fechar o ângulo contrário Pra que ela vá com a mesa Tá bom? Então vamos lá Ó Fechei o ângulo pra lá Porque se eu abrir Vou mostrar pra vocês Se eu abrir Como que vai acontecer Opa Agora eu tenho que pegar Pra lá No momento Viu? Tá vendo? Ela sacou Girando Porque ela tá girando A bolinha tá girando Pra lá Daí ela bate aqui Eu não fecho o ângulo A bolinha vai espirrar pra fora Porque eu não fechei o ângulo Agora se eu fechar Ela vai pra mesa De novo Feche o ângulo Pra o contrário Que a bolinha tá girando Mesmo assim Ela não vai adotar Ela entra na mesa Mas ela não vai Exatamente onde eu quero Pra você Que ela vai muito contrário Do seu Verso Você tem que fechar mais o ângulo Mas evitando que a bola saia É uma boa coisa pra você Se eu não fechar A tendência da bolinha É de sair fora Porque essa É a finalidade Do saque Porque você Você não fecha o ângulo Da raquete E a bolinha Inspirra pra fora Ao saque lateral Entenderam, gente? Treine bastante Não é fácil Mas você consegue Qualquer um consegue Dependendo Da sua dedicação Ao seu saque E se você Treinar bastante O seu saque Vai fazer muita diferença E se você Obrigado.